Fala aí, galera amada do coração! Sabe o que eu vim te ensinar? A fazer, gente, um misto quente. Ai, Alexandre Alarcão, quem é que não sabe fazer um misto quente? Pois é, eu tenho certeza que você não sabe fazer um misto quente sem utilizar pão. Hum, te peguei, né? Quer saber como isso procede? Então, assiste passo a passo, mas antes, roda a vinheta aí do canal. Muito bem, galerinha. A receita é muito simples e muito fácil. Qualquer um pode fazer. Vamos lá? Dois ovos, clara e gema. Agora você vai adicionar duas colheres de sopa de requeijão. Não precisa ser o requeijão culinário, não. É o requeijão do dia a dia que você passa no pão, duas colheres de sopa. Agora você vai colocar sal. Sal a gosto. Um pouquinho de orégano a gosto. Se você não gosta de orégano, você pode utilizar também ervas finas. Ai, Alexandre, eu não gosto nem de orégano e nem de ervas finas. Aí, gente. Aí, eu quero que você vá. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Uma colher de chá de fermento. Muito bem. Agora é só você misturar tudo isso muito bem com um fuê. Fuê batedor de arame. Se não tiver fuê, dá seu jeito aí. Misturou isso bem, 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 bem. E vai colocar em formas ou plásticas que vão ao micro-ondas. Gente, eu tô com duas forminhas aqui. Eu tenho uma forma que, na verdade, parece igualzinho a um pão de forma, tá? Que é tipo uma sanduicheira. E tem uma outra forma quadradinha que também serve. Fica ao seu critério. Eu vou colocar todo esse conteúdo na minha forma. Vou levar ao micro-ondas. Sabe por quantos minutos? Por três minutos, gente. E aí, vai crescer. E depois você deixa esfriar pra poder recortar o pão no meio. Colocar o queijo, o presunto. E pôr em sua sanduicheira bem quente com bastante manteiga pra não grudar. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. E aí, vai. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, galera? Gostou de aprender esse misto quente que não leva pão? Bem bacana, né? Super gostoso, super leve pra você tomar o seu café da manhã, o seu café da tarde, ó. Avisa pra todo mundo que não tem pão. Faz o seguinte, quando alguém for na sua casa, prepara esse misto quente, deixa a pessoa experimentar. Vou fazer o misto quente pra você. Depois, no final, aí você conta que não tinha pão nenhum nesse misto quente. Viu que bacana? Ideias super legais você encontra aqui no canal do Chef. Até a próxima receita. Deus te abençoe. Um beijo no coração. É claro que eu vou provar essa delícia desse misto quente. Tchau, galera. Um beijo. Tchau, galera. Um beijo.